Crianças de escolas municipais foram o foco principal das atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Vários alunos fizeram uma roda em volta do Baobá, árvore de 154 anos. Algumas espécies podem chegar até mil anos. Apresentações culturais também fizeram parte da programação. As crianças desempenham esse papel educativo com as próprias famílias. Então a gente vê hoje que muitas vezes são as crianças que estão ensinando os pais. Dia 5 de junho foi instituído pela ONU como o Dia Mundial do Meio Ambiente em 1972. O objetivo é propor uma reflexão sobre as ações que interferem na natureza. E muitas vezes preservar o meio ambiente só depende de cada um de nós. Como por exemplo, um simples gesto de jogar o lixo em locais adequados. E por falar em lixo, Rian aprendeu a reciclar. Eu aprendi que tem que botar o papel no papel. O plástico no plástico, a lata na lata e o vrido no vrido. E para que as crianças aprendam cada vez mais a importância e os cuidados que devem ter para cuidar da natureza, a escola tem papel especial nessa causa. Como a escola é um veículo de transmitir a educação e é um canal também de multiplicar. Porque cada criança se torna um multiplicador, um conscientizador. Então ela leva para a sua família, leva para o seu amigo, leva para a comunidade aquilo que ela aprendeu na escola. E para o incentivo ser maior, as crianças ganharam mudas de árvores. Vou plantar para crescer bem grande. A prefeitura tem plantado diversas mudas de árvores em várias praças e corredores da cidade. E um trabalho amplo de conscientização está sendo realizado. Nós estamos trabalhando a questão da arborização da nossa cidade, mas também discutindo no sentido mais amplo com a construção civil, com parceiros, a questão do fator verde que possa incorporar na construção já essas condições de trabalhar melhor a questão da sustentabilidade. E um trabalho amplo com a construção de árvores.